Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, a todos que nos assistem, eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, dentro daquela experiência que nós tivemos na Europa, viajando, conhecendo projetos viáveis, conhecendo coisas boas de trazer para a nossa cidade, mas quem executa é o senhor prefeito, o vereador ele pode pedir a ele, ele pode insistir, ele pode dar ideias que é o que nós estamos fazendo, mas acima de tudo, o investimento tem que ser feito na área da educação, valorizar o profissional, o professor e implantar na grade curricular das escolas, mais projetos que façam, que dê mais suporte para os nossos jovens, que cresça com uma educação, assim, mostrando como o comportamento, existem muitas formas, quero agradecer a Ana Abreu, que veio também no meu gabinete essa semana, também conversamos muito da área da educação, então nós temos que investir muito, eu sei que não é os governantes lá em cima, não tem esse interesse, porque quanto mais conhecimento, mais investimento as pessoas tiverem, se tornam perigosas, e isso não é bom para esses governantes, principalmente para os corruptos, para as pessoas que querem enganar o povo, para as pessoas que querem tirar vantagem do dinheiro público, então meus amigos, senhor prefeito, faz favor, visite também, faça uma visitinha para a Europa, eu sei que o senhor foi na Alemanha, eu sei que o senhor foi também na China, o senhor não trouxe ideias, tudo bem, mas vai, faça como eu, vai com investimento próprio, com recurso próprio, faça isso aí, que o senhor vai ter muitas ideias, se não for também com recurso próprio, não faz mal, pode ir também com recurso público, porque eu tenho certeza que as pessoas não vão ficar bravas com o senhor, porque o senhor vai trazer coisas boas para a nossa cidade, inovação, principalmente na área de educação, que é a base de tudo, e eu vou soltar um vídeo aqui, eu gostaria que todos vissem o absurdo que aconteceu numa cidade aqui do Brasil, no Juazeiro do Norte, pode soltar o vídeo, por favor. A prefeitura de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, adotou uma medida extrema para cortar os gastos, olha só, decidiu reduzir os ganhos dos professores, e essa medida foi aprovada pelos vereadores que não tiveram os salários alterados. O corte nas gratificações vai afetar os 1.815 professores da rede pública de Juazeiro do Norte. A redução, em alguns casos, chega a 40% do salário. Para essa professora, o impacto vai prejudicar o tratamento de saúde, que ela pagava com o adicional. Vai ser difícil para mim pagar o meu plano de saúde, então eu vou ter que fazer corte nas minhas, em outras despesas. A medida foi tomada numa sessão tumultuada, na Câmara Municipal, com protestos dos professores. Se a lei for mantida, um professor de Juazeiro do Norte, que tem graduação e cumpre 20 horas de aula por semana, vai receber R$ 887,34 por mês. Os mesmos vereadores que aprovaram a lei ganham R$ 10 mil para participar de duas sessões plenárias por semana. Juazeiro está de luto, Juazeiro está triste por ter esse corte radical para os nossos professores. Alexandre Garcia, vem Brasília, é com você. E a educação deveria ser prioridade, deveria ser levada a sério. Pois é, mas o que a gente está vendo aí, por tudo isso que a gente acaba de mostrar, é que a prioridade é o desestímulo à educação. E vamos ser realistas. Quanto vale um bom professor que prepara o futuro, que ensina quem vai ser político, médico, engenheiro, padeiro, vidraceiro, comerciante, industrial? Quanto vale, comparando com um vereador, como esses que a gente viu aí, ou deputado? Vale mais quem faz a lei ou quem faz o futuro? O que liberta, o que transforma o servo em cidadão, se não o conhecimento, o saber? O bom professor ensina a raciocinar. Será esse o perigo? Raciocinar? Porque é o que se deve fazer na hora do voto, por exemplo, ou na hora de pagar impostos, na hora de olhar para os representantes nos legislativos, nos palácios de governo, na rotina de os mandantes fiscalizarem os mandatários. Começa em casa e na escola. E como estão as escolas? Como templos do futuro? Como os prédios mais acolhedores do país, como na China? Escolas precárias... Está terminando, senhor presidente. E não é só no Norte e no Nordeste. Aqui, na capital do país, uma escola foi erguida sobre um lixão. Está interditada há um ano, porque do chão sai gás metano. Com o que o governo gastou de ônibus para levar os alunos para escolas distantes, já poderia ter construído outras escolas. Em Juazeiro do Norte, em todo o país, a prioridade teria que ser educação. Parabéns à Rede Clube pela matéria e aos comentários do Alexandre Garcia, que ele fala sobre a educação. Vamos valorizar o professor e implantar na grade curricular mais projetos que ajudem os nossos pequenos jovens a se tornar um cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado.